Desde o dia 8 de julho, tornou-se obrigatório o uso de farols baixos durante o dia. Essa obrigatoriedade serve para facilitar a visualização dos veículos durante o dia. Em pouco mais de um mês com a nova medida, Goiás lidera o ranking de autuações, com mais de 28 mil multas. De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, esse número ainda não é preocupante, já que Goiás está no centro do país e várias rodovias passam por aqui. Não, não um número preocupante. Nós temos que entender que o estado de Goiás está no centro do país. Então é um estado de passagem, milhares de veículos passam pelo estado de Goiás. O que nós vemos é que com esse número grande de veículos que passam, infelizmente muitos condutores se descuidam, esquecem do farol e acabam sendo autuados. Então não é um número preocupante, é uma questão de quantidade de veículos. Nós vemos aí que os outros estados que também tiveram um número grande são estados que têm um volume muito grande de veículos que passam pelo estado. E isso aí não chega a ser uma preocupação. O presidente da Agetop cancelou as autuações que foram registradas nas rodovias estaduais. Elas foram convertidas em advertências. Porém, nas rodovias federais, essa medida não está valendo. O que acontece é que a Agetop legisla sobre as rodovias estaduais. A legislação continua, a aplicação da penalidade continua nas rodovias federais. Normal, não houve nenhum cancelamento de autuação, pelo menos que nós tenhamos conhecimento até o presente momento, em relação a cancelamento de auto com relação ao farol. Então continua em vigor, continua sendo fiscalizado e continuam sendo autuados aqueles que são encontrados. A suspensão dessas multas não é válida para as rodovias federais. Por isso, a PRF irá continuar com as fiscalizações nesses trechos, inclusive também nos perímetros urbanos das rodovias. Sempre a PRF continua fiscalizando. Até nesse primeiro mês, nós já autuamos mais de 450 veículos por estarem em descumprimento a esse artigo da lei. Então a Polícia Rodoviária Federal continua fiscalizando. É uma autuação que é muito aparente. Então o veículo, de longe você percebe. Então a fiscalização continua. Onde a polícia estiver, ela está fiscalizando. É evidente que muitos condutores se distraem e não colocam, não ligam esse farol. E isso, onde a polícia não está, é impossível você fiscalizar. Então aonde estiver o policiamento fiscalizando, verificando, é aquele condutor que infringir esse artigo, ele será autuado. Quem descumprir a lei poderá pagar uma multa no valor de R$ 85,13 e perder quatro pontos na carteira. Mas esse valor irá aumentar. Olha, a multa é uma multa média. O valor é R$ 85,13. Então em novembro essa multa, ela será majorada. Ela terá um aumento aí, será o valor de R$ 130,16 a partir de novembro. Então é bom que o condutor se acostume realmente a ligar esse dispositivo. É uma preocupação grande com a segurança do trânsito. Em virtude disso, esse novo artigo do código foi alterado. Esse artigo foi alterado, exatamente para tornar visível, aumentar a visibilidade dos veículos nas rodovias. Agora, por que o valor dessa multa vai estar aumentando? Olha, não somente essa. Outras autuações foram feitas. Então já uma lei foi publicada recentemente, em que majorou vários artigos do Código de Trânsito em valores. E essa lei, ela entra em vigor em novembro. Então a partir de novembro, não é apenas essa multa que será majorada. São várias outras autuações, elas terão o seu valor aumentado. Não apenas a multa do farol. O inspetor, ressalta para a gente novamente a importância do motorista estar ligando a luz durante o dia. E ressalta para a gente a importância. Olha, a questão é o seguinte. O farol, ele torna o veículo mais visível. Então, mesmo durante um tempo fechado, um tempo sem sol, esse veículo se torna mais visível, porque o facho de luz, ele tem uma... ele alcança uma distância muito maior. Nós estamos terminando um período, nós estamos aqui quase iniciando um período de chuva e há uma preocupação muito grande com esse período. Então, essa questão dos faróis, ela vem melhorar até mesmo, durante o período de chuva, a condição de visibilidade dos motoristas. Nós sabemos que muitos veículos acabam em alguma ultrapassagem, eles não percebem o veículo que vem à frente e acabam se chocando frontalmente. E esse farol aceso, ele torna o veículo mais visível. Então, se o veículo tentar, o condutor tentar fazer uma ultrapassagem em um local em que ele não tenha boa visibilidade à sua frente, mas o facho de luz do veículo que vem à frente, ele vai despertar o condutor para que ele não faça essa ultrapassagem. Isso vale para todas as rodovias federais e também para os perímetros urbanos? Para todas as rodovias federais, inclusive os perímetros urbanos. Ainda continua sendo obrigatório, não sei se isso... Já existem aí estudos tentando alterar essa questão de perímetros urbanos, mas, por enquanto, continuam valendo. Todas as rodovias, em toda sua extensão, é obrigatório o uso do farol baixo aceso durante o período diurno.